E uma, duas, três É tanta garrafa que eu perdi a conta Já tomei o tonto, bebi outra vez Não me controlei E ela cada vez mais fora de alcance E a cada porra eu vou amando mais que antes Muito mais que ontem E desse jeito aonde eu vou parar Será que ainda tem como piorar? Maldita boca, por que é que eu fui falar? Olha lá Quem é que acabou de chegar? Amém! A dona do meu sofrimento E do meu amor ao mesmo tempo Não sei se fico aqui ou se saio correndo Por que ficar te olhando eu não aguento não Ai, ai, ai A dona do meu sofrimento E do meu amor ao mesmo tempo Não sei se fico aqui ou se saio correndo Por que ficar te olhando eu não aguento não Ai, 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 que situação Tiaguinho Graciano E ai, maldita Por que que eu fui abrir a boca? Eu tava quietinho Agora tem que aguentar, né? Lá vem ela A dona do meu sofrimento Maldita boca, por que é que eu fui falar? Olha lá Olha lá Olha lá Quem é que acabou de chegar? Olha lá Olha lá A dona do meu sofrimento E do meu amor ao mesmo tempo Não sei se fico aqui ou se saio correndo Por que ficar te olhando eu não aguento não Ai, 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 ai A dona do meu sofrimento E do meu amor ao mesmo tempo Não sei se fico aqui ou se saio correndo Por que ficar te olhando eu não aguento não Ai, ai, ai Que situação É sofrimento demais Rapaz, tá feio, viu? Eu vou ter que ir embora daqui, viu? Por que ficar te olhando eu não aguento não Ai, ai, ai A dona do meu sofrimento E do meu amor ao mesmo tempo Não sei se fico aqui ou se saio correndo Por que ficar te olhando eu não aguento não Ai, ai, ai Que situação Que situação, rapaz Tiago e Graciano eu não aguento não Ai, ai, ai Que situação Mateus Marcolino Valeu, Tiago Valeu, Graciano Tamo junto É nóis, é nóis Valeu, gente Obrigado